No Independência, a vaga na final será disputada entre América e Palmeiras. E como o jogo de ida no Allianz Parque terminou em 1x1, não tem vantagem para ninguém. Quem vencer, avança, e no caso de empate, teremos pênaltis. Sem dúvidas, o Palmeiras chega como favorito, e famoso por estar vivasso também nas disputas da Libertadores e da Série A. O técnico Abel Ferreira poupou os jogadores no fim de semana, então terá Gustavo Gomes e Rony a todo vapor. Mas ainda lamenta a falta de tempo para treinar o time. É que desde que cheguei nós não temos tempo para treinar. Eu não consigo treinar, eu não consigo fazer exercícios. Não dá para treinar em treino, não dá para treinar. E a única forma que eu tenho, já vos disse, é treinar em taxa específica, parado, e audiovisual. É assim que eu treino agora, não há outra forma de treinar, é assim, porque eu tenho que recuperar esses jogadores. O América já vive uma campanha histórica e tenta chegar à primeira final de Copa do Brasil em mais de 100 anos de vida. E o técnico Lisca também poupou os jogadores. O goleiro Caviccioli e o atacante Felipe Azevedo chegam novinhos para essa decisão. O respeito ao adversário é grande, mas a vontade de surpreender é ainda maior. Respeitando o Palmeiras, é uma das grandes equipes do mundo. Então, é foco total, concentração total. E é o que eu posso dizer pela América, que nós estamos preparados, focados e ansiosos para que esse jogo aconteça. Com ansiedade positiva, claro. Com ansiedade positiva, claro. Com ansiedade positiva. Com ansiedade positiva. Obrigado.